Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo e olha que lindeza que eu venho trazendo pra vocês hoje. Então, se vocês querem aprender e não perder nadinha, deixem o seu like aí no vídeo e vamos lá aprender o passo a passo. Bom, gente, já estou aqui com a fita de organza, tá? Que é pra estar fazendo a flor. Eu vou estar deixando um aqui do lado pra vocês ficarem observando. Essa fita aqui é a número 9, aqui tem 4 centímetros de largura. Eu vou medir 15 centímetros dela, tá? Vou medir 15 centímetros, ó, marquei aqui, vou dobrar e vou cortar. Então, aqui eu vou sobrepondo e vou cortar mais dois pedaços com 15 centímetros. 5 centímetros. Pronto. Pra estar fazendo a flor, vamos estar precisando de três pedaços de fita de organza, tá? Com 15 centímetros cada. Bom, eu vou pegar um pedaço e vou dobrar ele ao meio, ó. Marco bem aqui o meio, vou abrir, ó. Tá vincado aqui. Vou dobrar em cima da marcação, ó, pra um lado. E dobro por cima. Fiz assim. As pontinhas embaixo tem que ficar certinhas, tá? Então, fez uma casinha. Seguro. Deixo o lado aberto, virado pra baixo. E o fechado pra cima. Seguro certinho. Essa parte aqui eu vou arredondar. Arredondei. Vou vir com o isqueiro e venho selando essa parte aqui, ó. Selo. E vou prendendo, ó. Vai ficar assim, meus amores. Mantenho sempre a parte fechada pra cima. Vou vir com agulha e linha. Já deu um nozinho na ponta da linha, tá? Novamente, a parte aberta fica pra baixo. E aqui eu vou vir alinhavando, ó. Venho alinhavando todo esse contorno dela. Não precisa ser alinhavando muito grande, tá? Então, acerto aqui, ó. Ajeito a pontinha aqui de dentro. E continuo o meu alinhavando. Pronto. Chegou aqui no cantinho. Pronto. E deixo aqui na linha. Venho com o próximo pedacinho de 15 centímetros. Então, eu vou dobrar ele aqui ao meio, ó. Aperto pra vincar. Abro. Dobro uma parte pra esse lado. E jogo essa por cima. Ó. Ficou a ponta passando. Então, eu abro de novo, ó. Dobro pra um lado. E dobro por cima. Fez uma casinha. Ó. As pontas ficaram iguais. Mantenho a parte aberta pra baixo. E a fechada pra cima. Acerto as pontinhas. E arredondo apenas essa parte aqui. Então, eu seguro, ó. E venho arredondando. Depois de ter arredondado, eu já venho com o isqueiro. E venho selando, ó. Vocês não soltem quando corta, tá? Vocês sempre ficam segurando até selar. Só solta quando selar. Aqui. Selou. Mantenho a parte fechada pra cima. Tá aí aberta pra baixo. Venho com a agulha. E vou alinhavando ela. Fazendo o contorno. Então, eu seguro aqui, ó. Ajeito a pontinha do triângulo por dentro. E continuo o meu alinhavo. Pronto. Vou deixando aqui na linha. Vou pegar o último pedacinho, tá? 15 centímetros de fita número 9. Dobro pra um lado. E dobro pro outro. Passou. Abro novamente. Eu dobro pro lado. E dobro pro outro. Até as pontinhas de baixo ficarem iguais. Só ficou igual. Mantenho a parte aberta pra baixo. E a fechada pra cima. Acerto as pontinhas aqui. E arredondo essa parte. Então, venho aqui, ó. Arredondei. Não solto, tá? E já venho, ó. Selando. Que é pra ir unindo. Pego a agulha. E venho alinhavando. Fazendo o contorno. Contorno. Ajeito o triângulo, ó. Parte aberta pra baixo. Ajeito a pontinha aqui por dentro. E continuo o alinhavo, meus amores. Até essa pontinha, tá? Coloquei os três pedaços de 15 centímetros na linha. Vou franzir tudo. E dar de quatro a cinco nozinhos. Prendendo bem, tá? Então, dei um. Aperto bem. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Vou cortar a parte da linha que tá com o nó. E vou deixar que tá na agulha, tá? Cortei. Vou abrir, ó. Ó, meus amores, como é que fica linda essa flor. Puxa a linha pra parte de trás. Ó, que chato. Agora, eu vou tá vindo com um chato. E vou tá costurando aqui no meio. Mas também vocês podem tá costurando pérolas, tá? Aí, isso vai dar preferência de cada um. Então, venho com a agulha aqui, ó, por baixo. Como esse chato ainda tem um furinho, eu vou passar por dentro dele, ó. Posiciono, eu quero que ele fique bem certinho, tá? E costuro o chato na flor. Vou passar umas três vezes por dentro dele, tá? Ó, passei três vezes desse lado. Puxo bem. Acerto o chato. E vou passar três vezes do outro lado também, ó. Então, passei uma. Volto. Passo mais uma vez. Sempre puxando bem atrás, tá? Que é pra ficar bem preso esse chato. E ele não ficar solto em cima da flor, que fica feio. Ó. Costurou bem. Vim aqui atrás. E... Arremato, ó. Agora é só cortar essa linha. Ó como é que ficou, meus amores. Que lindeza. Então, meus amores, como vocês viram, é um passo a passo bem simples de fazer. Super rápido. Então, espero que vocês tenham gostado, meus amores. E no próximo passo a passo, eu vou estar mostrando pra vocês como costurar essa flor no tecido, tá? E fazer um lindo bordado, um lindo arranjo, utilizando elas. Então, se você não quer perder o próximo passo a passo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Então, é isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal, meus amores. Tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma